Boa tarde, Nico! Manda um abraço especial para o nosso... Olha o Tio Zé aí, ó! Aí sim! Aqui cê respeita, é o Tio Zé! É, o Tio Zé... A tia lá, a Tia Dina! É, a Tia Dina manda falar que ama muito o Tio Zé, porém... Ah, é ele que tá fazendo aniversário hoje? Ah, o Luizão... Alô, Luizão, meu assistente pra assuntos aleatórios! Valeu, Luizão! O Tio Zé, aniversariante... Pajarão, não mandaram nada pra mim, convite, nem nada... Pô, Tia, não vai ter nada lá? Nem um torcinho de barriga? Costelinha, não sei o quê, não sei o quê... Ô, Tia, de qualquer forma, parabéns pro senhor, Tia! Valeu, Luizão! Tamo junto! É o Jairão Júnior! Aí, Nico, também tem uma axa... Outra criança que se chama axa... Você viu aqui, Jarão? Aí, Nico, também tem uma axa... Outra criança... Outra criança que se chama axa... O nome tá na moda, então, hein? Enzo Gabriel... É... Gael... Nicomedes... Vem terceiro... E Axa, é os nomes que tá tendo agora... Pesquisa depois pra mim, Jarão... Quantas crianças foram registradas só em 2023? Conheci o nome... 2023, não... 2022, né? Eu sou futurologista, né? Quantas crianças foram registradas em 2022 chamando Nicomedes? Pesquisa pra mim aí! Dizem que tá bombando! A outra axa lá... Essa é lindona também, né? Somos de Patinga... É... Bairro Bom Retiro... É a minha neta mais linda do mundo... Meu nome é Lúcia... E essa é linda mesmo, hein? Eita nóis! Olha o zoião dela lá, ó... Próxima! Olá, Nico! Boa tarde, tudo bem? Tô joia! Me chamo Raquel Garzon... E sou do bairro Turmalina... GVU! Turmalina, querido! Manda um alô pra mim... E pra toda a minha família que está ligadinha no seu programa... Hoje é meu aniversário... Parabéns pra Raquel Garzon! Tamo junto aí! Felicidades! Vai ter churrasco em Turmalina, né? Ah, vai ter! Oi, Nico! Meu nome é Edilene... E esse aí é o meu marido... Só assisto o Balanço... Se for você! Viu? Quando o Saulo ficou aqui, ó... Viu o Saulinho? Olha lá! O Saulinho é dos nossos também, né? Alô, Saulo! E de que você vai vir apresentar de novo, Saulo? Ah... Chega mais! Só assisto o Balanço se for você e o Saulo! É, eu que pus aqui, Saulinho! Apresentador? Mil! Equipe? Mil! Ser humano? Mil! Dinheiro? Zero! Tu me representa na mídia! Tamo junto! Deus te abençoe sempre! Amo o jeito como você leva as informações pras nossas casas! Manda um abraço pra mim, obrigada! Edilene! Eu te amo, Edilene! Hehehehe! Desse livro de mensagem eu não tinha recebido ainda não! Como é que é o nome do maridão, hein, Edilene? Manda um beijo pra ele aí! Nós vamos tomar um café! Ela mora onde, hein? Não falou onde, não! Depois você manda aqui, Edilene! O bairro e sua cidade! Nós vamos aí tomar um café! E aí eu represento ela na mídia aqui, Lamoni! Olha lá! Olha que moça linda! Boa tarde, Nico! Sou o Germano do Corre do Bernardo, mas moro em GV! Seu programa é nota mil! Manda um abraço pra todos do Bernardo e pra minha filha Camille, que está em Ipatinga! Que moça linda, hein! É! Deus abençoe vocês, hein! Valeu, Germano! Um beijo pra sua filhona! Linda ela, hein! Gatíssima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Semira e sou de Itaflotone! Altino Barabosa é o bairro! Ontem foi o aniversário do meu filho Rodrigo e da minha amiga Tatiana! Queria desejar um feliz aniversário pra eles e queria que você cantasse parabéns pros dois! Ó, vamos cantar, Lamoni! Pediu, vamos cantar! Parabéns a você, nessa data querida! Muitas felicidades! É big! É big! Hat, bum! Aí sim, hein! Obrigado, Nico! Amo vocês! Vocês são nota mil! Semira, parabéns pra Semira! Ó, desculpa! Parabéns pro Rodrigo e pra amiga Tatiana! A Semira tá fazendo aniversário! Ainda não, né, Semira? Mas já vai um parabéns aí! É, antecipado! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Meu nome é Carmen! Todos os dias eu assisto o seu jornal! Gosto muito! Parabéns pelo trabalho! Bom trabalho! Obrigado!